E olha só essa iniciativa que bacana, um projeto está treinando cães abandonados para ajudar no tratamento de crianças autistas. Além de tirar os animais da rua, a ação vai ajudar os pacientes a terem mais autonomia e bem-estar. Neste canil, a alegria dos cachorros quando recebem visitas é visível. Eles logo ficam pulando, querendo interagir e receber carinho. Todos os animais que estão aqui não tinham dono, estavam na rua. E agora, eles participam de pesquisas de mestrado. O Rafael está estudando como criar testes e protocolos para utilizar os animais em avaliações e terapias com autistas. Já a Natália desenvolve treinos para interação assistida com os animais. Como eram cachorros abandonados, cada um tem um processo de adaptação. E os pesquisadores avaliam as características de cada um para que eles possam ajudar na terapia com autistas. Uma característica principal é ele ser sociável com outros animais, com pessoas. A segunda característica é gostar de ser acariciado, gostar da presença do ser humano, tolerar os toques. Não só tolerar, mas gostar dos toques. O cachorro desperta na criança esse bom estado emocional, essa alegria, essa felicidade. E isso colabora muito com a terapêutica porque quebra determinadas paradigmas que podem existir do ponto de vista social com essa criança. Então o animal acaba construindo esta ponte, construindo esta relação com a criança de forma não forçada. Então isso é muito legal porque eles acabam justamente funcionando como catalisadores sociais, que é criando justamente essas vinculações e abrindo espaço para que a terapia e os terapeutas possam entrar com os mecanismos técnicos de forma mais pontual. Além de ajudar na socialização e na redução da ansiedade, os cães também auxiliam os autistas na linguagem corporal. Mas estes animais que estão aqui, antes de participarem de qualquer terapia, ainda têm um longo trabalho com os pesquisadores. O uso de cachorros para o tratamento de saúde é comum. O desafio com animais resgatados da rua é ainda maior. Tem alguns que já são mais sociáveis, outros já mais medrosos, que passaram por algum trauma que a gente não sabe, chegou aqui já com isso. E aí a gente vai lidando e vai percebendo qual a possibilidade de cada um. E os que têm mais dificuldade, a gente faz um trabalho mais acentuado na parte de socialização. Depois de estarem treinados, os cães vão ter todo o carinho que merecem e que para eles é tão natural retribuir. O amor é puro, eles só estão interessados em estar na nossa companhia. Não estão interessados em que biotipo que nós somos, se somos altos, baixos, se temos dificuldades ou não. Eles simplesmente estão ali entregues para a gente.